Aborigine, uma canção e ação do amor Quem sou eu, o cantador que canta a dor Eu canto em todo canto e quando canto não encanto Pois meu canto em quem escuta só traz desconto Pois analiso a conjuntura de inexistência da alegria Dia e noite, dia e açoite, noite fria De madrugada, mosca aleijada, espera a parada do ônibus Se tira em seu combate, mas no primeiro round Sou o congo, derrota, ao invés do lábio é marocentei a lona Após o máximo, recebo o mínimo que cobrou mortuário sem me pronta Não mais faz de conta, mas se conta o que se faz Pois se data de validade, não mais trabalharás, aliás Sou ensinado a ser individualista Aprendo a administrar, mas não ajuda a quem precisa E assim a filha de graduado, formado, doutorado A procura do trampo de barreira, seu currículo rasgado Resultado alcançado, sem esforço pela elite Que comemora o confio do porto no conforto da Fashion Week O calçado onde eu cadastro o que vale é meu salário Enquanto isso, pensou mais no mundo a cada três segundos Pra um ser alimentado Quanto vale a vida? Responda-me em você dessa corja legislativa, maldita Recebe três vezes o salário, mas nada faz Convocações a hoje, as sexuais, tem mais Edes, financia a exploração por contenda Como o governador que mantém o trabalho escravo em sua fazenda Eu canto, é meu canto, queixou na pena branca O cifrão, o criminoso, a guerra negra, a paz branca Quem canta? O natural da terra, penduramos em luta Nomenclatura, Marcos Santas A aborigine ainda canta Não é show, não, não, é militância Enquanto houver opressão e violência Haverá Luta e resistência Enquanto houver opressão e violência Haverá No Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão, setão de palma de gado se faz Alimentação, feijão é cozido na lata de alumínio, verdade Em outra parte, peso de soto que late, postagem, tecla e sap Entenda que o Brasil são bem parecidos, não existem diferenças entre pobres e ricos Apenas um erro em substantivos, um é bandido e o outro cleptomaníaco Frutos perdidos da família que não conversa, uma muito pouco e a outra através das teclas E nessa terra, nesse contexto, escrevo texto com o pretexto de voltar a ser uma ação com efeito Pois meus feitos são bem feitos, denunciam os defeitos, encontrados em senadores, deputados, prefeitos Estes que financiam a indústria da seca, enchente, constrói destinos por barragem, destrói esta gente Indigente que migra em busca de escritório, tal sonho desvia as cidades dormitórios Óbvio, aceita-se currículo com foto, aparência leva a competência, óbito, triste episódio Mamãe me dá uma boneca, papai, uma bicicleta, ao pranto se entrega e molha a terra Onde floresce o subprego e adulto habitar, a resistência vem sementes que se torna um belo colar Eu canto, é meu canto, pronuncio a esperança, tocada em latas de tintas, pois jovens e crianças Quem canta? O natural da terra, pendurama em luta, nomenclatura, marcos tantas Ei, aborigine ainda canta, não é show, não, não, é militância Militância, militância Enquanto houver opressão e violência, haverá luta e resistência Enquanto houver opressão e violência, haverá luta e resistência Enquanto houver opressão e violência, haverá luta e resistência Enquanto houver opressão e violência, haverá luta, luta, luta Eu canto, é meu canto, usa a mesma narrativa, o discurso de uma vida coletiva Que é vivida não por uma, mas por tantas Em luta, nomenclatura, militância Militância